LUNSPACE LUNSPACE Quatro pessoas que chamam a beleza mesmo, quero ver beleza, vou soltar a música e quero ver a pessoa chamar, chamar, chamar minha muceta, oh, minha beleza, vamos ver então, quero duas bonitas, duas bonitas, duas bonitas. Não, mulher, mulher, vem correr, pode ser, é bonita, não, não tem uma bonita, gente, caralho. Não, que você não seja, tá linda, e vem com chinelo havaiano, vou limpar. Agora, dois homens com a barriga tanquinho lindo, olha, eu falei pintosa. Cadê a barriga tanquinho? Ah, bicha, tá de cinta? Vai ficar só porque tá de cinta. Ó, você não tá nas lajes da sua casa não, viu? Dá a bebida lá pra pessoa. O fato que é com a bebida aqui não. Ah, tá assim que eu não chumo. Ah, hoje só quem me chamei, meu irmão, não? Não, 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 amor, ei, ô, querida. Ei, você tá na sua casa, vem. Ah, bicha tá assim que tá na laje da casa dela. Fica aqui quietinho, aqui do lado. Ah, que abadá lindo. Dá um abadá pra entrar. Olha, chega abadá. Fica então os dois. Então esses são os bonitos mesmo, né, gente? Dá nem a barriga tanquinho, Bi. Levanta pra gente ver, né? Não, levanta, Bi, é um abadá. Ah, bicha, tá boa, dá pra caralho, né? Olha, além de boa, tá bem, é minha amiga, gente. Uh, é um X salada. Vamos lá, como que é seu nome? Oi? Menor? Patrícia. Patrícia. Deve ser Rosilete, essa... Para, não tem cara de Patrícia, não. É o vento da hora, gente. E sabe quem tem cara de socorro? Neide, Rosilete, Rosilete. Rosifânia e Silvânia. Como que é mesmo? Patrícia. Patrícia. Imagina a mãe que ela se chama. Ô, Patrícia. Vem cá, Patrícia. É Patrícia mesmo? Olha lá os amigos. Como que... Espera aí, o que vai falar? Fala, fala. Não, não tem nem. Irã-leide. Puta aqui. Por isso que não queria falar, né, mulher? Irã-leide. Olha aí. Ó, Patrícia. Irã-leide que tá aí. Irã-leide. É uma briga lá. Lá fora tá tendo uma irã-leide. É nome de briga isso, né? Tá tendo. E aqui, como que é que você faz o que? Trabalha no que? É carro. Mentira que é carro em fogo. Esporte, você trabalha no carro. É caixa? Você faz o que? Esperador. Tá aí, então, cara. Patrícia. Há privadas, né? Fala onde é quando eu maçava uma coisa no truque, né? Vou dizer aí. Qual a posição? Perfeito. 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 A posição é cachaceira. Você é morena, né? Ele pode ir na raiz, ali. Aqui, qual o nome? É porra. O nome? É Pedro. Pedro. Felipe Arcelio. Ó, bicha. Tomou uma silva, tá com você? Rápido, volta pra casa. Vamos lá, conversando pelos meninos. Vai lá, no cantinho das meninas. Você, Pedro, chama a beleza, tá? Na hora de chamar o seu nome. Não é forró. E não é balancelice, viu? Bem. Joguei o meu povo. Bem, bem, bem. Muito bem. É só ela. Só. É só ela. Chama! 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 Cê tá chamando a preguiça, né, Misha? Vem pra lá no cantinho, boiata. Tá na fila. Vem lá no cantinho, boiata. Vem lá no cantinho, boiata. Vem, boiata. Solta! Tá uma pior do que a outra. Só falta ser a Iraneide, né, Rai? Chama! 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 Oi, meu amor! Oi, queridinha! Dá pra você descer? Dá pra você descer? Então fica quietinha aí, viu, sua filha da puta? Chora pra eles bem. Fico aqui, gente! É de manhã pra dar lavagem pro carrefour! Lá que de manhã é pro carrefour! Vamos ver o que vai levar o peito de chama, beleza Vamos lá Aplausos aqui Você não chamou a confusão Já, pra chega Já vamos lá, no final No final Aplausos aqui Ó, a bicha desce Isso, o grupo pode descer as duas Pode descer, pode descer Tô filha da puta Vamos lá, pode descer Desce, desce Vamos no meu cu Bicha tchada Vamos lá, das meninas, gente Foi É pra descer Pode descer, desce Desce, desce Desce É aquela chandela Que só vai apanhar Você quer pular Abre pra pular Abre pra pular Chega, bicha Já apareceu, tá? Já ficou famosa Opa, meu pariu, coitada Vamos lá, então Aplausos para a loira Aplausos para a loira Abre o que vai acabar Iranade Obrigado, viu? Pode descer Então a gente vai terminar A dancinha da Iranade Vamos lá Solta, DJ E aí Sabe louca, tá bem cego Sua filha da puta Toca Abre o Chama, Chama, Chama Chama, Chama, Chama Quer ver alguma coisa agora? A gente tem aí do Bahia e de Supra. Skullpits. É o quê? Skullpits. É o quê? Skullpits. Mentira! Vai lá fora, pega na série o Skullpits. Ah, pode dar um Skullpits pra ela? Se não tiver, dava 51 e o cara bebe. Pergunta se ela é azul ou quem é. Oi? Azul ou vermelha? Azul ou vermelha? Azul ou vermelha? Faz. Então, vamos aplaudir essa simpatia, gente. Vai, tá chato. Oi? Tá de novo? Que que vocês tão dando pra ver com esse novo, gente? É o Pato Pulifir? Que porra é? Quer de novo? Põe que ela quer sair com a música. Já vai descendo o rap, só o meu ser. Ótima menina, meu ser. Já sabe o que eu falei. Já sabe o que eu falei. Chama, chama, chama a beleza. Chama, chama, chama a beleza. Chama, chama, chama a beleza. Chama, chama... Obrigado! Vai lá, viu? A titia tá mandando descer. Obrigado, viu amor? Vai lá pegando mais com o Prince. Rapidinho, deixa eu falar dos aniversariantes. O André Ferrari. Cadê o André Ferrari? André? Pode aplaudir, gente. André! David e Brian. Cadê agora? David e Brian. Deve ser Davi, né? David. O Rolê em Christian. Cadê o Rolê? Aonde que eu Rolê, gente? Filho sobre o Bruno. Paulo Roberto. Cadê o Paulo Roberto? Ah, deixa aqui pra você. Deixa eu se feita. Vamos, Luiz Rogério. Luiz Rogério. Cadê o Luiz Rogério? Aonde, Luiz? Parabéns, amor. Quintério. Cadê o Quintério? Acho que ela se escondeu, né? Esse novo Quintério? É você, Quintério? Parabéns, amor. Tiago Elias. Não é o Tiago Elias, não é ele. Mas ali antes. Não tem o Tiago? Olha, hoje também tem uma despedida de um amigo meu que não tá aqui em São Paulo. Um grande maquiador. Cadê o Neto? Neto? Neto Mendes tá aí, Neto. Em cima onde tá? Obrigado pelo seu carinho. Parabéns pelo seu trabalho, Neto. Então, vamos aplaudir esse grande maquiador Neto Mendes que vai sair aqui em São Paulo e vai ficar trabalhando agora em Boá. Ah, tá. Então é isso. Um beijo. Tchau, gente!